Da camisa 20 pro Kelvin Lopes aí, porra, porque ele é 10 duas vezes, ouviu? Como tirar da mente o que tá no coração Sentimento bom Amor com tesão é foda Vê se não demora Já deixei até aberta a porta, é só entrar Sempre que cê vai A saudade vai correndo atrás Sente vontade sempre e volta, ai ai Nossa conexão é algo a mais Sempre que cê vai A saudade vai correndo atrás Sente vontade sempre e volta, ai ai Nossa conexão é algo a mais Como tirar da mente o que tá no coração Sentimento bom Amor com tesão é foda Vê se não demora Já deixei até aberta a porta, é só entrar Sempre que cê vai A saudade vai correndo atrás Sente vontade sempre e volta, ai ai Nossa conexão é algo a mais Sempre que cê vai A saudade vai correndo atrás Sente vontade sempre e volta, ai ai Nossa conexão é algo a mais Sempre que cê vai A saudade sempre e volta, ai ai Sempre que cê vai A saudade vai correndo atrás A saudade vai Cê vai A saudade vai correndo atrás A saudade vai Cê 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 vai C